Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Deus se dispõe a perdoar ao pecador arrependido? Porque atento às nossas vocações de filhos e filhas seus, devemos tomar a firme na decisão de mudar de vida? Expressar-lhe o verdadeiro sentimento? Porque hoje nós somos convidados, convidados a caminhar na lei do Senhor observando os seus mandamentos? E para nós cristãos, obedecer a esse preceito significa amar a todos, também, os que nos odeiam. E o Evangelho desta terça-feira, dia 14 de junho de 2022, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? As cobradoras de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, O evangelho de hoje vem nos mostrar que um dos valores mais determinantes da nossa vida é a justiça, mas na maioria das vezes deixamos de lado a justiça de Deus para viver a justiça dos homens, pois esta é fundamentada na troca de valores, não na gratuidade de quem de fato ama. Quem ama verdadeiramente reconhece que Deus é amor e tudo o que somos, tudo o que temos, vem dEle. Isso tudo como prova desse amor gratuito. Assim, as nossas atitudes não podem ser determinadas pelas diferentes formas de comportamento das pessoas que nos rodeiam, mas pelo amor gratuito de Deus que deve fazer com que sejamos capazes de superar toda forma de vingança em nome da justiça e então dar a nossa contribuição para que o mundo seja cada vez melhor. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este evangelho de hoje vai nos conduzindo, nos coloca na perspectiva do amor e do perdão ao próximo. E podemos compreender que aquele que se reconhece meu inimigo, aquele de quem não busca ou procura qualquer tipo de recompensa, é esse que o Senhor está pedindo para amar-nos, para conceder o perdão? Por mais difícil que seja, e sabemos que é muito difícil, a nossa natureza humana é falha, é pecadora, no primeiro momento é muito difícil compreender estas palavras, mas lembre-se, é o próprio Senhor que está nos dizendo. A palavra de Deus nos ensina uma outra lógica até então entendida, difundida no nosso meio que seja a vingança, a violência. Jesus inverte esta lógica, pede para que amemos os nossos inimigos. E o modelo, o protótipo de homem que segue assim é sempre Jesus. Deus faz chover sobre maus e bons, isso nos diz o evangelho. Então, o grande pedido que o Senhor nos faz hoje é de termos uma postura nova, de uma atitude que revele ao mundo a pessoa e as atitudes de Cristo. Uma postura que torna invisível o amor na medida em que a gente ama, um amor incondicional, desmedido, à luz do amor de Deus a todos. Um amor imenso, mergulhado no amor de Deus, um amor capaz de doar até mesmo aqueles que zongam de nós, que maltrata e nos quer mal. Então, que a palavra de Deus nos ajude, nos ensine, ajude a viver segundo o coração de Deus, um coração amoroso, grande, que abraça a todos e sem distinção. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições deste evangelho de hoje, não se esqueça, Jesus é e sempre será o nosso referencial de vida. Ele vem nos dizer que todos os ensinamentos do mundo não devem fazer parte do nosso padrão de vida de cristãos, que somos comprometidos com o evangelho. Portanto, que possamos compreender tudo aquilo que o mundo prega, mostra, exige, é incoerente com aquilo que o Senhor espera de nós, quer de nós, quer que vivamos. Já percebemos que a metodologia do Pai é completamente diferente daquela que o mundo quis nos formatar, quer nos formatar sempre. Por isso, Ele quer nos mandar amar até mesmo os inimigos, rezar pelos que nos perseguem. Ele quer ser o nosso referencial, o nosso modelo e nos convoca a agir com o nosso próximo da mesma maneira como Ele age conosco e nos tornaremos filhos do Pai que está nos céus na medida em que formos perfeitos como Ele é. Ele é perfeito. Agora, muitas vezes, nós confundimos perfeição com perfeccionismo. Acreditamos que ser perfeito é fazer tudo certo para não dar margem para que outras pessoas nos julguem, não é mesmo? Jesus nos ensina que ser perfeito é saber viver de acordo com a condição de filhos do Pai. Ele que nos criou a sua imagem e semelhança, assim como o Pai faz nascer o sol sobre maus e bons, faz nascer sobre justos e injustos. Então, somos chamados a imitá-lo, a aprender com ele a perdoar, a amar, a acolher, também aceitar o nosso próximo do jeito que ele é, mesmo que seja forte dos nossos padrões. É a perfeição e a vivência do amor de Deus, mas em todas as dimensões da nossa vida, com todas as pessoas, não somente com aqueles a quem nos é apreciável e fácil fazê-lo. Somos parecidos com o Pai quando vivenciamos, o seu amor em todos os nossos relacionamentos, pois Deus ama incondicionalmente, até mesmo ao maior pecador, não ao pecado, ao pecador. Aos olhos humanos, o que Deus nos ensina neste Evangelho é um verdadeiro contrassenso, pois na maioria das vezes damos o primeiro lugar na nossa vida a pessoas que mais gostamos, só oramos por aqueles, por aquelas que nos são queridos, que nos são queridas, só cumprimentamos a quem simpatizamos, só ajudamos as pessoas que podem nos recompensar, gostamos sempre de permanecer no grupo perto das pessoas com quem mais nos identificamos e assim por diante. As outras pessoas são como ilustres desconhecidos para não dizer inimigos, não é mesmo? porque estão fora do nosso convívio. Precisamos então, primeiramente, e também com urgência, refletirmos a fim de descobrir quem são os nossos, entre aspas, é claro, inimigos, quem são aqueles que estão nos perseguindo, será que estamos rezando por eles? E muitas vezes, os nossos inimigos, os perseguidores, estão mais perto de nós do que imaginamos. Muitas vezes, esquecemos de rezar e de pedir a Deus por eles. Portanto, consciente de tudo isso, sabemos que a graça e o poder do Pai são bastante para que possamos cumprir com a ordem que Jesus nos manda obedecer. Por isso, Pai de amor, faça-me teu imitador, eu aprenda cada vez mais a amar perfeitamente como me amaste a mim e aos outros e não me deixes cair na tentação de fazer acepção de pessoas. Eu ame a todos sem qualquer distinção. Amém. Muito obrigado pela companhia, não se esqueça, o seu like é muito importante neste vídeo, compartilhe, comente, divulgue, se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! Sisation, Não é isколь, Eu amei a segunda parte,